Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje a gente tem um convidado aqui, um convidado especial, eu diria que ele é um monstro sagrado aí da análise técnica, um ídolo aqui, o cara que sabe tudo, vocês sabem que eu não sou nenhum grande especialista em análise técnica, então eu fui para conversar sobre esse assunto, fui procurar um dos melhores aí que tem no mercado, que é o Fábio Figueiredo, o famoso Vlad. E aí Vlad, como você está meu amigo, tudo certo? Pô meu querido, obrigado pelo convite, está tudo bem, fiquei lisonjado com essa introdução aí, estou sentindo um elefante das minhas costas aqui com a responsabilidade de falar um pouquinho aqui sobre esse tema, até um pouco controverso, que é a análise técnica, análise gráfica, a gente gosta, a gente não gosta, mas eu acho que vai ser bacana aí a gente conversar sobre e trocar ideia, De tal de contas, poxa, mercado, cada um vai ter que se achar ali, né, e jogar com as ferramentas que melhor cabem ali na sua mão, né? É verdade, é verdade, é verdade, é controverso, isso tem razão, né, porque tem muita gente que fala, não, não funciona, não funciona, mas na verdade não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né, você tem que se dedicar, você tem que aprender, você tem que se especializar bastante para fazer funcionar, acho que como quase tudo na vida, né, Vlad, é assim, você tem que se dedicar ali para conseguir fazer o negócio dar certo. É, perfeito, eu acho que o grande ponto, cara, eu concordo, são as críticas que existem à análise gráfica, né, eu gosto de separar, né, análise gráfica e análise técnica, né, eu chamo de análise técnica objetiva, né, porque análise gráfica o que que é? É, poxa, é tentar fazer aquela coisa meio mística, né, lá, que ficou popular ali depois, especialmente da crise de 1929, né, quer ver os triângulos, os retângulos, né, aquela coisa toda. Eu confesso que eu não uso isso, né, óbvio que utilizo para falar com o pessoal ali, mas para tomar risco eu não utilizo, né, por quê? Porque é muito subjetivo, cada um vê o que quer, e essa é a grande crítica, especialmente da academia, em cima da análise gráfica, né. Como é que você vai validar o que é um ombro-cabeça-ombra? Até tem, ombro-cabeça-ombra o pessoal até conseguiu fazer artigo testando, né, inclusive o ombro-cabeça-ombra invertido não dá resultado positivo, o ombro-cabeça-ombra tradicional dá. Quem quiser depois eu posso até colar nos comentários do vídeo aqui o artigo que o pessoal testou aqui e lá fora. Então, esse é o problema, né, muito subjetivo, pô, como é que eu vou criar um algoritmo para dizer, para buscar os triângulos e efetivar o que é o triângulo, né, e o pior, funciona, o que é funcionar? Muitas vezes, pô, rompeu um triângulo, né, alguém pode trabalhar um alvo de 5%, alguém pode trabalhar um alvo de 10%, então, supondo que o mercado tenha subido 5% e depois tenha desabado, pô, para o cara que buscou um alvo de 10% falhou o triângulo, né, para o cara que entrou um alvo de 5% já não falhou. Então, esse é o grande problema, né. Então, a saída que eu vejo para isso é o quê? Sim, quem gosta e utiliza análise técnica é utilizar, ciente das suas fragilidades, né, que o grande problema é a questão subjetiva, né, é a ambiguidade que cada um vê o que quer e tentar tornar o mais objetivo possível. Então, eu vou em busca desse caminho, né, eu não chego assim, nossa, quanti, né, coisa, econometria, até uso isso para long and short, que já é outra parada, né, não tem nada a ver, mas eu tento tornar a coisa mais objetiva possível, né, por exemplo, o que é uma tendência? Eu vou validar lá por zigue-zague, né, por, sei lá, qual outro critério. Eu vou utilizar a média, pô, média é algo objetivo, né, pô, média subindo, minha tendência é de alto, isso é completa, dá para testar no Excel, né, se faz sentido, se não faz, que média, fechou abaixo da média móvel de 200, se é algo ruim, é algo bom, né, isso dá para testar, né, então quanto mais objetivo for, melhor. Bom, a congestão, dá para usar a banda de Bollinger, né, que é o desvio da banda, da média em desvio padrão, né, isso também dá para testar no Excel, se faz sentido, se não faz, então quanto mais objetivo for, na minha visão, menor fica o impacto emocional, acho que essa é a grande questão, né, porque o pessoal fica com aquela coisa na cabeça de tentar acertar o que o mercado vai fazer baseado no gráfico, e não é esse a grande pegada, né, pelo menos a minha opinião. É, 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 é subjetivo, isso é verdade, é, é, é o que dificulta um pouco da gente até de fazer, a gente tem ferramentas ali que fazem backtestes e tal, e aí fica muito difícil você testar a, 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 as métricas, ali de análise técnica, por quê? Porque uma pessoa pode enxergar uma coisa, outra pessoa pode enxergar outra ali num mesmo gráfico, né. Exato, e não só isso, né, cara, por exemplo, alguém, um cara comprou, né, e ele perdeu o dinheiro, entrou numa operação, não perdeu o dinheiro, o próximo sinal, ele já não vai ver com os mesmos olhos, né, então já tem um impacto ali do próximo, do próprio peso emocional da perda, né, que dói muito mais do que quando ganha, né, o viés de versão à perda, né, o prejuízo ele dói, machuca quase em dobro do que quando a gente ganha, né, então o cara ele já fica embebido, agora se é algo binário, né, ou mais próximo disso, já minimiza esse impacto, né, então quanto mais objetivo for, melhor, eu acho que esse é o caminho, né, óbvio que quem tem conhecimento de programação e já quiser usar uma coisa mais complexa pra econometria, enfim, 500 mil ferramentas que existem, pode usar, né, embora, cara, se parar bem pra pensar, no fim das contas é o quê? É o quanto que o cara ganha quando dá certo, quanto que o cara perde quando dá errado, e quantas vezes ele acerta, é isso, né, é o saldo dessas duas coisas, que é a expectativa matemática, se o cara tá usando o modelo mais complicado do mundo pra estimar o valor futuro, ou se ele tá usando ali um pivô de alta, coisa mais tosca possível da análise técnica, tanto faz, cara, o que importa é, fez sentido pra ti, você fica confortável pra aquilo? mete bala, porque tem muita gente também que fica desconfortável, né, pô, imagina se, ah, você tem um fundo aí, né, o fundo que você tem, né, então, pô, vamos pegar aqui a estratégia de rompimento de tal papel, pô, se não é algo que você tá confortável, cara, você não vai alocar risco nessa estratégia, entendeu, você não vai, porque não é algo que você confia, que você se sente confortável, né, da mesma forma eu, pô, vamos comprar tal papel, porque pelo valuation lá, papel deve valer 30 e tá 15 reais, cara, se eu olhar o gráfico e não gostar, eu não vou comprar, né, então, cada um vai ter que ir acertando as suas arestas ali, vendo aonde que se encaixa e vendo aonde que faz sentido pra si, né, acho que esse é o grande ponto. É, é verdade, isso é até pra opções, né, que passa às vezes ali uma mecânica, uma metodologia pras pessoas, e o que eu vejo é que cada um acaba adaptando um pouco ali ao seu estilo, né, cada pessoa tem, cada pessoa é diferente da outra. Agora tem até uma polêmica aí, Vlad, sobre day trade versus swing trade, né, a gente que gosta de operar opções, né, a gente faz swing trade, swing trade é muito mais tradicional com opções, né, com derivativos, assim, embora tem gente que opera day trade aí com opções, né. Qual que é a sua opinião aí sobre swing trade, day trade, o que você acha que vale mais a pena, dá um seu parecer aí sobre essa polêmica. Maravilha, maravilha, acho que vamos falar antes do prazo operacional, né, em si, antes da gente estreitar pra opções. Então, day trade, pessoal, é a operação que é aberta e encerrada no mesmo dia, né, swing trade é a operação que é aberta e fica alguns dias posicionado, é só isso, é só o tempo de duração das operações, né. Day trade, o indivíduo, ele tem muito mais necessidade e rapididade, necessidade de tomar decisão com rapidez, né, então ele vai ter que avaliar aquele contexto de mercado muito mais rápido, né, porque aquela informação, aquele sinal vai demorar alguns minutos, né, enquanto o swing trader, ele pode avaliar a operação no final do dia, né, com calma, né, avaliar se realmente compensa, se não compensa, sem tanta pressão, né. E o day trade, na minha visão, cara, existe muita sedução por parte do day trade, né, porque, poxa, quem que não gostaria de ganhar dinheiro todo dia, né, e muito simples e muito fácil, né, só que, cara, o que a gente vê é que não é bem assim, né, day trade é super complexo, eu acho que pessoas com experiência menor que 5 anos de mercado não deveriam chegar perto de day trade, cara, tem que ter passado ali por um tempo de mercado, aprender a colocar ordem, aprender como é que o mercado se movimenta, né, entender como é que o mercado se põe ali no intraday, para depois ele, se tiver perfil para isso, querer operar, fazer day trade, isso no contexto geral, né. Agora, para opções, na minha visão, fazer day trade com opções, só se você é market maker, né, só se você está lá dando liquidez para algum player, é o que eu entendo que faz sentido, né, eu acho que brigar com o market maker ali, que tem um robô muito mais rápido que o seu, que executa a ordem muito mais rápido do que você, não que não, eu conheço gente que vê dinheiro, cara, ali no centavinho, mas na minha visão é o ponto 5, dizia o padrão da média, entendeu? É difícil, né. Nossa, você está brigando com o market maker, cara, né, que é o cara que está ali para dar liquidez, né, o cara que eventualmente está lá com o robô dentro da B3, que é muito mais veloz, né, então, B3 de opções, na minha visão, para 99,99% das pessoas, não faz sentido, né, então, agora, o indivíduo quer buscar, pô, vender put, cara, venda de put, para mim, né, assim, o cara, uma das primeiras estratégias que o indivíduo deveria buscar fazer, é uma das mais tranquilas, fáceis, né, se o cara não for maluco de se alavancar que nem um louco, e rolar e aumentar a posição, eu acho muito tranquilo, né, pô, vou vender uma put no papel que se cair abaixo do strike, que eu vou comprar aquele papel, pô, beleza, tranquilo, né, se der para rolar, rola, se não der, assumir o papel, beleza, cara, está tudo certo, né, vai tomar pouco tempo do indivíduo, né, vai estressar pouco ele, exceto quando o mercado desabar, e aí que ele vai avaliar se faz sentido ou não rolar, ou se faz sentido assumir o ativo, né, e no fim, cai naquela coisa, não estar muito alavancado, né, o cara não pode estar alavancado, porque as grandes tragédias acontecem com alavancagem, né, então, poxa, eu já trabalhei do lado de mesa de operação, né, eu tinha uma parceria com o escritório da XP, e eu, era de análise, né, e eu ficava perto da mesa, cara, os caras que se matavam em opções eram tudo negros alavancados, entendeu, e de tudo que é jeito, com vendido input, com trava de linha, com todas as estratégias possíveis, o problema é a opção? É a estratégia? Não. O cara que montava com um caminhão, aí rolava, aí aumentava... Tamanho da posição, é. É, outra coisa que o pessoal fazia, cara, pô, fazia strangle no Ibovespa, né, pô, beleza, pô, faz todo sentido, só que saía fora, o que acontecia? Uma semana antes do vencimento, o pessoal começava a rolar, ficava lá o strangle, né, as bandas do Ibovespa, 70 mil pontos e 60 mil, aí ficava fora. Ao invés do cara só rolar e pagar pra rolar e tá tudo certo, o pessoal aumentava a mão pra não ter que colocar dinheiro, né, aumentava a mão pra receber mais dinheiro, pra poder ficar naquela... Sem colocar dinheiro na rolagem, né. E, cara, isso deu zebra violenta, assim, quebrou a gente, entendeu? Gente que nem sabia que tava com a oposição gigante, imagina? Né, então, mais uma vez, nossa, strangle é uma merda, não funciona, desculpa. Strangle é uma porcaria, não funciona. Óbvio que não, né, cara, é a mão que você opera, é a alavancagem que você tem, né. E você não vai nem conseguir dormir se tá muito alavancado, se tá arriscando um percentual do teu patrimônio ali que você não tá disposto a colocar no jogo, né. Então, acho que essa é a chave, não tá muito pesado. E, enfim, swing trade pra maioria das pessoas com opções é o que faz sentido, na minha visão. É verdade. É verdade, você falou, o principal problema de quem opera opções vendendo, né, é sempre o tamanho, né, é o tamanho da... As pessoas não conseguem operar pequeno, né, muita ganância aí, né, porque é uma coisa teoricamente fácil, né, Ah, vou vender aqui, a minha chance de lucrar é 80%, tô vendendo fora do dinheiro. Pô, lucrei uma, duas, três, na quinta, o cara vai lá e enche a mão, e aí que o problema aparece, né. Agora, você opera ações também, Vlad, ações e opções, o que você prefere, o que você vê de diferença em operar esses dois instrumentos aí? Então, cara, eu, o que que basicamente eu opero? Eu opero ações direcional, que é o swing trade clássico, né, na compra, né, e na venta, então, isso eu tenho uma estratégia específica. Eu opero long and short, aí eu uso com integração, aquela coisa bem, aí sim, é quântico, eu não opino nada, não uso nada de análise técnica, é, cara, com integração tradicional. Como que, como que funciona, como que é se você monta esse long and short aí? Você, é, opera, é, long and short é dois papéis diferentes, é, ou se opera, tipo, é spread entre, por exemplo, não sei, o Ibovespa e o Minimintz e o Bova, é, é, é isso? Boa pergunta, então, o que 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 eu faço, cara? Eu pego os papéis do IBRX100, tá, e eu tenho um sistema ali, que eu divulgo aqui, que é a Quantigol, né, um sistema que ele, o que que ele faz? Ele faz regressões lineares entre os papéis, né, e vai me dizer os papéis que estão cointegrados. O que que é uma relação, uma regressão linear, aí traduzindo pro pessoal? Eu quero ver quanto que um papel explica o movimento do outro. Eu vou usar um papel pra prever o movimento do outro, né, você concorda que um papel não vai prever exatamente o movimento do outro, né? Essa diferença entre a previsão e o valor real vai produzir um erro, o resíduo. Então, a gente vai tomar posição nesse resíduo. Quando o resíduo vem pra baixo da banda, compra o par, né? Ah, legal, legal. Quando vai pra cima, vende. Depois, se eu quiser, eu te mostro que a plataforma é bem bacana. E aí, não é mesmo financeiro. Às vezes, é, fica um pouco mais comprado, às vezes fica um pouco mais vendido. Aí depende do beta de um papel contra o outro, né, que é o beta da regressão. É bem elegante, cara, bem bonito. E aí, o que acontece? São distorções em papéis dentro do IBRX100, né? Então, eu trabalho com papéis dentro do mesmo setor. Desculpa, dentro do mesmo índice. E aí pode ser papéis de setores diferentes. Por exemplo, eu tinha... Hoje mesmo, encerrei um long short que era Petro 3 e Banco do Brasil. Aí entrei, era comprado em Petro 3, vendido em Banco do Brasil. O que aconteceu? Se aproximou do meu stop loss, do meu prejuízo, eu tenho stop loss, né? E o que aconteceu? Quando chega no meu stop loss, eu coloco o meu robô pra pescar uma saída no zero. E aí eu tinha entrada de fazer uns dois, três pregões. Hoje, daí voltou pro zero a zero, eu saí no zero. Ah, que legal. É, eu não encerro no loss. Pô, bateu lá, encerro, saio correndo. Não. Aí, pô, bateu no loss, eu coloco uma saída no zero, deixa o robô pra pescar no zero. Pô, não executou, eu vou trazendo até chegar no meu loss, né? Então, felizmente, deu pra sair no zero esse aí, que era comprado em Petro 3 e vendido em Banco do Brasil. Embora eu ache que vai andar ainda. Mas o que eu acho, o que eu devo fazer, são coisas diferentes, né? É, exatamente. Às vezes, a gente é traído ali pelo, né? Pelo feeling ali, né? O robô ali mostra uma coisa, a gente pensa, ah, não, acho que é uma coisa. E se você tem uma estratégia, você tem que seguir ela, né? Você não pode ficar deixando o seu emocional influenciar tanto, é. Exato. E respondendo a tua pergunta, pra fechar, o que que eu gosto, né? E opero opções também, né? Então, eventualmente, eu monto ali operações com opções. Cara, o que vai nortear pra mim, se faz sentido ir pro papel ou pra opção, é a volatilidade e se aquele papel tem liquidez, né? Eu tendo a preferir mais os papéis mais líquidos, tá, Caio? Pô, Bradesco, Bova, Ambev, Petrobras, vale basicamente os papéis que eu trabalho, tá? Muito raramente eu trabalho com outro ativo, assim, sabe? Pô, esses tempos atrás, era, pô, IRB, né? Que teve aquela distorção lá, que deu pra montar aquela operação de um box, né? Um box, um box vendido, né? E isso foi muito pontual, né? Enfim, é muito fora, esporádico, assim, que eu vou buscar alguma coisa com outro ativo, assim, sem ser esses, né? Então, eu gosto bastante da Bova, gosto bastante de Petro, né? Tipo, quem opera opções não é operar Petro, né? O mais líquido, embora a gente não goste. E o que eu não gosto é a Vale, tem um ranço com a Vale, mas eu opero, assim, eventualmente, né? E o que me faz ir pra um ou pra outro nesses papéis é a volatilidade, né? Então, pô, se eu tô com uma expectativa de queda na volatilidade, aí eu vou buscar lá um straddle, o que eu gosto de montar. Desculpa, um strangle, né? É o que eu gosto de montar, ou uma trava de linha, se tem algum tipo de distorção. Uma venda a seco, né? Eu gosto de fazer venda a seco, principalmente na Bova, né? Na Bova, a venda de put, ou a venda de call montando o strangle. Cara, eu gosto das coisas mais simples, tá? Eu não faço muita jet lizard e não sei o quê, aquelas coisas mais... Que nem esses dias lá, um aluno postou no grupo ali, cara, nunca tinha ouvido falar. Como é que era a estratégia? Vendia uma put e montava uma borboleta. Como é que é o nome dessa estratégia? Eu nunca ouvi falar, cara. Bom, não sei. Como é que era o nome, cara? O pessoal disse que era lá do... Tem a Broken Wing Butterfly, né? Essa é uma borboleta que você faz... É, mas era uma mistura... Aqui, ó. Broken Wing Short Put. Meu Deus do céu, eu nunca tinha ouvido falar. Ele deve ter feito a Broken Wing com call e vendeu uma put, deve ser. É, vende a put e aí tu monta uma borboleta, né? Uma borboleta assimétrica, né? Com call. É, é. O pessoal inventa muito nome, né? É uma ideia, já deve ter algum nome já dessa estratégia aí. Você procurar ali e você acaba achando. É, eles disseram ali como é que é Short Put... Ó, Short... Como é que era? Broken Wing Short Put. Eu nunca tinha ouvido falar. É, é. É, mas enfim... É, você acaba... É, se for pensar, tudo que você pode fazer, ele vai misturando estratégias. Mas no fundo, tudo se resume a comprar put, vender put, comprar call e vender call. Não tem muito... Exato, cara. É isso aí, ó. Pô, vendeu no mesmo strike é straddle. Vendeu separado é strangle. Fez a trava nos dois lados e virou iron condor, né? Enfim. É, é, é. É um negócio também, tá? Um negócio também de iron condor. Mas pra operar opções, então, você olha mais a volatilidade, você não chega a fazer uma análise gráfica ali, olhar o gráfico, ou você olha também? Cara, quando se é trade de volatilidade, eu nem olho o gráfico. Não olho. Só olho o delta e se evolucionar. Ah, a volatilidade tá alta, tá? O rank lá é 70, você sabe? É só isso. Realmente. Agora, pô, vou fazer uma venda de put. Ou vou fazer uma trava. Uma trava de baixa. Eu gosto de fazer bastante trava de baixa. Ou uma trava de alta com put, né? Aí eu vou olhar o gráfico. Trade direcional, assim, olho o gráfico, né? Se é o strangle, eu não olho, tá? E uma coisa que eu faço eventualmente também, cara, se a velocidade tá muito baixa, ou o mercado tá muito aquecido, dando muita oportunidade, eu faço um straddle vendido, né? O que é o straddle vendido, pessoal? Por exemplo, eu posso montar um straddle, que é, desculpa, straddle comprado, só que fazendo venda no papel. Isso. O cara pode comprar qual input, né? Aí vai virar lá o triangulozinho, né? Qual input no mesmo strike. O que eu faço? Se o mercado tá muito aquecido, a velocidade tá muito baixa, né? Vende o papel, entra vendido, short no papel e compra duas vezes a call, né? Zerando o delta, né? Aí vai ficar a caixa. Aí esse caixa, tu pode fazer outras coisas, né? Posso fazer um swing trade lá num outro papel. Aí isso eu faço que, pô, quando as coisas estão indo bem, quando eu quero me alavancar e quando a volatilidade tá baixa. Porque se der zebra, né? Se der zebra, pô, esse straddle vai me defender de alguma maneira, né? Se o mercado desabar, eu vou, de alguma maneira, eu vou me defender, né? E se o mercado subir, também vou me defender. Então, é um cenário que eu gosto de mostrar o straddle, né? O straddle comprado, só que usando o papel na venda, né? É legal, é legal, porque aí também você, quando a volatilidade tá muito baixa, você acaba pegando um prêmio, pagando pouco ali pro straddle, né? Você acaba melhorando bastante sua relação aí de risco-retorno. Isso, e olha que coisa curiosa, cara. 2021 e 2022, junho e julho, aconteceu isso. Junho e julho. Se voltar a dar uma olhadinha ali, foi... Deu curiosidade. Junho e julho, deu pra fazer isso, tanto em 2021 quanto em 2022. Mas é uma coisa muito pontual, tá? É uma coisa muito pontual. Viu, Vlad, vamos supor que eu quero começar aqui a entender a análise técnica. Qual que é uma plataforma legal aí pra eu ter? Que tipo de gráfico eu devo olhar? Assim, uma... Só um overview aí pro cara que tá querendo entender. Porque muita gente aí que acompanha o canal, não tem muito essa base, né? Os caras operam outra coisa. Vamos falar, não, eu quero começar a entender. Eu quero, eventualmente, fazer uns trades mais direcionais ali. O que o cara tem que fazer? Tem uma receitinha de bolo? Um passo a passo básico? Boa, boa pergunta. Eu acho que, cara, uma plataforma bacana que hoje é... Pô, vamos dizer que quase o consenso aí no mercado financeiro é o profit, né? Da Nelogica, né? Pô, o pessoal tá no mercado já há um tempão. Então, eu uso a plataforma desde 2007, 2008. Cara, eles evoluíram bastante. Agora dá pra fazer backtest na plataforma. É bem... Fazer screening, né? Que você busca ali o que que tá... O que que tá dentro daquelas regras ali que você determinou, né? E eu diria, pessoal, coisa simples, tá? Coloca uma média móvel de 20 períodos no teu gráfico diário. Tá? Média móvel de 20. Se quiser dar uma enfeitadinha a mais, coloca a média móvel de 50. Se as duas médias estiverem apontando pra cima, você já tem um viés autista daquele papel. Tá? Então, você vai ter dois caminhos. Quando o mercado estiver perto das duas médias, certo? O preço estiver perto da média, você pode pensar numa trava de altas, né? Por exemplo. Ou numa venda de put, certo? E se o mercado estiver muito longe das médias, né? Você pode pensar numa trava de baixo. De uma maneira muito... E se estiver muito longe das médias pra baixo, posso pensar num trade de retorno à média. Tá? Não sei se eu posso mostrar o gráfico aqui, cara. Poderia até mostrar se ficar mais amigável com o pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Pra você poder... Pode ficar mais... Ok, tá liberado você compartilhar a tela aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Então, o pessoal deve estar vendo aí o meu profit agora. Estão vendo, né? Aham, é. Tá, tá. Tá mostrando, sim. Beleza. Então, vamos lá, ó, pessoal. Eu peguei aqui uma aba limpa, tá? Hoje eu tô aqui com o gráfico do... Esse aqui é o juro futuro, né? Vamos botar o Ibovespa. Ou Bova, melhor ainda. Pronto. Bova. Bova, que é o ETF. Bova, Bova, né? Enfim. É o ETF aí do Ibovespa. Tá? O que é o ETF? É um fundo que é negociado e que espelha o Ibov, tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui a média móvel de 20. Tá? Então, a média móvel de 20 vai me dar tendência de curto prazo. Tá? Se a média tá virada pra baixo, eu devo favorecer trades na ponta vendedora. Tá? Então, agora, hoje o mercado deu uma porrada pra baixo da média, né? Então, quando o mercado estiver perto da média, e ela estiver virada pra baixo, por aqui assim, aí eu vou pensar no quê? Eu vou pensar numa trava de baixa, né? Eu vou pensar em atuar a favor dessa tendência, tá? E o contrário. Quando eu estiver muito longe da média, né? Eu posso pensar em apostar numa aproximação. Tem um indicador que, inclusive, foi eu que programei. Ele é bem simples aqui, ó. Afastamento médio. Vlad. Deixa eu tirar eles aqui. Afastamento Vlad, ó. Cara, não é pouca coisa, não. É, mas é bem simples. É só a distância do preço pra média, né? Isso supera aí o retorno à média aí daí. Isso, ó. Então, aqui você consegue ver os distanciamentos da média, né? Então, aqui, quando... Pera, deixa eu organizar aqui. Aí, ó. Tá? Então, esse indicador aqui, ele vai me dar os pontos, ó. Extremos. Quando o mercado tá muito longe da média, né? Então, aqui, ó. Eu sei que nessa banda, óbvio que eu não vou pegar todo o histórico da vida, né? Pô, pega ali, sei lá, os últimos seis meses, o último ano, e vê aonde foram os extremos, né? Então, nesses extremos aqui, eu posso pensar em fazer o quê, ó? Quando o mercado tá aqui. Pô, eu vou pensar em montar uma trava de baixa, né? O mercado ficou de lado aqui, né? Pô, deu pra ganhar dinheiro aqui. O mercado ficou bons dias de lado ali, duas semanas quase, né? Pô, aqui foi melhor ainda, né? O mercado caiu. Então, perfeito. Outro contexto, ó. Aqui, o mercado chegou lá pra fora da banda e virou pra baixo. Onde é que foi? Foi aqui, ó. Pô, deu um calor, mas, pô, no limite. É ter essa ciência, né? O mercado não vai... Ali deu venda, agora vai desabar, né? Nem sempre. É, que com opções, isso aí é muito legal, porque você... Não precisa acertar o timing, né? Exato, exato, exato. Você pode ter ali, você pode acertar aí, mesmo que entregue quatro, cinco dias contra você, depois acaba aí voltando ainda. Você vende fora do dinheiro, né? Tem tudo isso. Exato. E tem aquela coisa que eu gosto que você fala, né? De ir vendendo aos pouquinhos, né? Você fez até um vídeo esse tempo atrás, né? Como é que é? Vendendo todo dia, alguma coisa assim. Cara, eu acho muito bacana se o cara tá em cima ali, se ele tem tempo. Realmente faz sentido ir aos pouquinhos, sabe? Sim, diversificar, é. Pô, nossa, o mercado caiu demais. Pois é, não tá tão longe da média assim, né? Então eu esperaria que o mercado fique mais longe da média pra buscar uma aproximação. Então tem esses dois caminhos, né? Ou eu vou operar a reaproximação à média, né? Ou quando o mercado chegar perto da média, eu quero que... Eu vou apostar que o mercado vai se afastar da média, né? Como foi aqui, por exemplo, ó. Aqui chegou... A média tá virada pra baixo, né? Pô, cenário perfeito pra buscar uma trava de baixo aqui, né? Que mais? Mas aqui também, ó. Chegou perto da média, se enrolou, mas depois foi embora. Aqui também, né? Quando que isso aqui vai falhar? Quando for a reversão. É óbvio, vai ter um momento que vai ter a reversão, né? Aqui, ó. Chegou perto da média, deu uma enrolada, depois foi embora. Tá? E agora... Ó, agora... Ontem, né? Cortou a média pra baixo. Então agora eu esperaria o preço voltar pra média pra pensar em trava ou quando chegar aqui embaixo. Isso aqui é só estratégia de trava, né? Só isso. Trava de baixa, trava de alta. Trava de baixa quando tiver ela em cima ou quando chegar perto da média. Trava de alta quando o indicador chegar aqui embaixo ou a média estiver virada pra cima, né? Hoje, a Vale fez um movimento forte, né? Apesar da queda do mercado como um todo, a Vale subiu hoje, né? Ou melhor, subiu. Era a Vale isso aqui? Eu achei que a Vale tava subindo hoje. Dia 10. Não, tá certo. O que que tava... Acho que era... Sei lá. Tava na minha cabeça que tava certo que a Vale tava subindo hoje. Tava subindo hoje mesmo. Só se no final do pregão aí deu uma... Não, ela deu uma... Ela caiu, sim. Caiu. Deu uma zedada, é. Tava na minha cabeça que ela tinha caído. Mas, enfim, ó, a Vale, por exemplo, tá de lado aqui, né? Testando a média. Não é o cenário perfeito, né? O ideal é que a mercado já esteja subindo. Como o mercado tá de lado na média, o que que poderia fazer sentido aqui, né? Quem sabe comprar a volatilidade. Será que a volatilidade não tá baixa? Aí eu teria que ir lá olhar o Ivy Rank, né? Ver se tá baixo. Se tiver baixo, poderia pôr, sei lá. É, no fundo, no fundo, a venda de opções com alta volatilidade nada mais é do que uma operação de retorno à média, né? Porque o que que você tá fazendo é o quê? Você tá fazendo isso, só que você tá operando a volatilidade. Você tá vendendo quando ela tá alta com a expectativa de que ela retorne à média, né? No fundo, é isso aí que é a venda de opções com alta volatilidade, né? É uma operação de regressão à média que é uma operação vencedora no mercado aí de qualquer forma que você olhar, né? Exato. Inclusive, cara, não sei se você conhece, quero te indicar esse livro aqui, ó. Positional Option Trading. Ah, muito legal. É, isso aí eu não conheço, não. Esse é o Hans Sinclair, aquele é famoso, ele já tem os livros. E aqui, cara, ele fala justamente isso, que é o que ele chama aqui de volatility premium, né? Que é o prêmio da volatilidade. Que é exatamente, literalmente isso que você colocou. Que na maior parte do tempo, né? A volatilidade, ela tá acima, né? Do que seria o justo, vamos assim dizer, né? E que existe um prêmio. Mentira, ele não chama de volatility premium. Ele chama de variance premium, né? Que é o prêmio da variância. Que é uma coisa, né? Mas é bem bacana. E é interessante como a gente acaba convergindo, né? Poxa, com as tuas referências ali, você chegou à conclusão que eu, usando outras referências, ou seja, a gente vai indo pro mesmo lado de alguma maneira, né? Sim, sim. É, isso aí já é comprovado. Até por, pô, você vê aí esses grandes traders aí, o Jim Simmons, esses fundos quante aí, operam exatamente retorno à média de... Aí, mas não é só venda de volatilidade, ou esse tipo de trade. Eles operam muitas coisas ali, né? Operam commodities, às vezes até... Quando você é um gigante, né? Você tem um... Tem que fazer isso. É, você tem que operar outras coisas. Você não consegue ficar vendendo ali putzinha de arezo, natura. Não dá, você tem que operar essas commodities aí, que é uma coisa gigante. Mas, no fundo, é um retorno à média, né? Exatamente, exatamente. Curiosamente, o long and short, lá com integração, é retorno à média, né? Você tem lá o resíduo, que é o erro, né? Se ele vai pra fora da banda, você vai atuar contra ele. Se vai pra fora da banda e embaixo, vai atuar contra ele. É uma forma meio sintética de se operar a emoção das pessoas, né? Porque esse desvio da média, na verdade, é o quê? Teoria ou uma... Um medo muito excessivo ali das pessoas com alguns movimentos, né? É, na minha visão, tá? Eu tenho a minha teoria, cara. Que a teoria, a minha teoria é que o mercado, ele se move pelo arrependimento. Explico. Explico. Por quê? Quando tá subindo, né? E aquele cara fica de fora, e o público fica de fora, ele se sente um boca aberta. Essa é a verdade, né? Quando a gente vê um papel dando uma porrada, a gente se sente muito mal. A impressão que dá o quê? Que tá todo mundo ganhando dinheiro, menos nós. Perdi a chance. Perdi a chance, a chance fiquei de fora. Não, mas eu vou esperar corrigir. Amanhã vai corrigir, vai voltar. Aí no dia seguinte, pum, sobe de novo. E aí, esse arrependimento, ele vai inflando, ele vai... Aquela galera que ficou de fora, até que chega o momento, meu, não aguento mais ficar de fora. Eu vou comprar a qualquer preço. E é aquele dia que o mercado dá aquela porrada absurda, assim, né? Quando sai uma notícia confirmando, né? O evento, né? Isso aconteceu em Banco do Brasil, tempos atrás, né? Que é do dividendo, não sei o quê. O papel tava subindo, subiu, sei lá, 50%. Aí saiu a notícia do dividendo, subiu 6%. E aí marcou topo. Foi assim, cara. No dia que marcou o topo, foi o dia que saiu a notícia maravilhosa confirmando o evento, né? Então, ir pra baixo é a mesma coisa, né? Pô, vou vender agora. O mercado perdeu, vou estopar. Aí o mercado vai lá, perde o suporte e vai. Não vou estopar porque vai voltar. Aí no dia seguinte cai mais, no dia seguinte cai mais e não volta, e não volta, e não volta. Quando chega lá longe da média, o cara morrendo de arrependimento. Meu Deus, não aguento mais sentir dor. Vou vender agora. E é ali, aí sai notícia péssima, né? Nossa, recessão, fim do capitalismo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com as bolsas? Capa da veja, né? O que aconteceu com a bolsa? Micou, né? Aí o mercado vai lá e marca fundo. É verdade, né? Inclusive, tem algoritmo, cara, que busca palavras de pessimismo ou otimismo no Twitter, né? Pô, e tenta mapear ali o sentimento das pessoas no Twitter, pra justamente tentar capturar esse pessimismo ou otimismo demasiado do mercado. É, operar isso aí faz todo sentido. Meu, Vlad, e aí alguém que quer se especializar aí com você, fazer o seu curso, tá com as inscrições abertas? Como que tá aí? Está na lista de espera? Você quer falar um pouquinho aí pro pessoal? Cara, boa, bom momento pra dizer isso, porque os cursos, eu tenho os treinamentos, né? Que são os treinamentos específicos, né? Que é o swing trade, o long and short e de opções, tá? E esses treinamentos estão fechados, né? Normalmente eu abro um com uma, duas turmas por ano. E eu vou abrir agora pra Black Friday, Black Week, sei lá o que a minha equipe decidiu ali, a gente vai fazer. Eu nunca fiz Black Friday, essas coisas esse ano a gente vai fazer. Então, o pessoal pode entrar ali ou no meu canal do YouTube ou no meu Instagram, que tem um link lá pra se cadastrar. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo aí, pessoal, tá aqui as mídias sociais do Vlad. Isso, exato. E aí, pô, daí vai qualquer mídia minha, lá vai ter o link pra vocês se cadastrarem ali na Black Week, né? Que diz que vai a última semana ali. Eu acho que vai ser bacana, né? É isso. Tem o CTC também, o CTC tem um plano de assinatura, né? Aí ele é mais aberto, eu trato de, pô, infinitos assuntos, daí o cara pode entrar quando ele quiser. É um plano de assinatura de R$99,00, que é uma porta de entrada ali, pô, ali realmente trata de tudo que é assunto. Agora eu tô trazendo outros professores pra falar de assuntos que eu não domino, afinal de contas, poxa vida, não sei de tudo, né? E é basicamente isso aí. Legal, pessoal. Olha, eu recomendo, viu? Se vocês forem querer se especializar nisso, entender. O Vlad é um cara nota 10 e ele é brilhante, super inteligente. O cara tem ótimas sacadas. Legal, obrigado. E legal, Vlad, vamos se a gente marcar um outro bate-papo mais vezes aí pra gente falar sobre outros assuntos, quem sabe a gente não faz algumas lives. Exato, daí da próxima vez a gente receba no meu canal, vamos fazendo esse bate-bola aí, deixar claro aqui que o Davi foi um dos únicos aí que me convidou de volta pra participar, né? De live, né? Inclusive por isso que eu parei de fazer live, pô, a gente convida a galera, ninguém retribui, né, cara? Aí é foda, né, pô? Então, pô, um dos únicos aí que me convidou de volta, não é de agora, né? Fazendo tempo que a gente tinha convidado aí, de convidado aí, sair de férias, aquela coisa toda. Então, tô bem feliz de estar aqui, fico satisfeito da gente ter se aproximado aí, cara. Legal, espero que a galera tenha gostado aí, quem se interessa mais por essas informações, entrem lá nos canais do Vlad, sigam ele lá no Insta. Tamo junto. E um abraço a todos aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quer mandar umas considerações finais aí, Vlad? Vai acabar nosso time no Zoom aqui, um minuto e 15 segundos. É isso, pessoal, espero vocês lá, vamos trocando ideia, tamo junto, obrigado pelo convite aí ao Davi, e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só me chamar lá no privado, que eu sempre atendo todo mundo. Legal, pessoal, valeu, Vlad, brigadão, um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu, abraço. Obrigado.